Deus não vai voltar, dias tribulosos virão Depois que a porta da água se fechar Agora a gente não há tempo a perder O juiz do final entregue vai acontecer E como se fosse um filme, sua frente mostrarão Todas as vezes que você não liberou Porque não deixamos lá, a santificação Pegar o fundo que você deixou, o coração levanta Igreja, não deixe o seu olhar Se viu, tu volta agora, não querás o seu lugar As amezas do céu se abrirão 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 Mas pra quem ficar, Deus não vai voltar Dias tribulosos virão Se fosse a porta da água se fechar Agora a gente não há tempo a perder O juiz do final entregue vai acontecer E como se fosse um filme, sua frente mostrarão Todas as vezes que você não liberou Porque não deixamos lá, a santificação E como se fosse um filme, sua frente mostrarão Todas as vezes que você deixou, o coração levanta E veja, não deixe o seu olhar E Cristo volta agora, não querás o seu lugar Não durma no tempo, Jesus está voltando Não durma no tempo, perda a porta e a graça está fechando Não durma no tempo, Jesus está voltando Não durma no tempo, perda a porta e a graça está fechando Aleluia Aleluia Aleluia